Salve galera, bem vindos ao Conquistando o Improvável E hoje vamos falar dos 5 sinais que mostram que você vai ser rico Todos nós temos sonhos e objetivos financeiros, não é mesmo? E muitas vezes não sabemos exatamente como alcançar Mas existem alguns sinais que podem indicar que você está no caminho certo Para se tornar rico Então neste vídeo vamos compartilhar com vocês Algumas habilidades e comportamentos que podem ajudar no processo de construção da sua riqueza Eu sou Henrique Freire Eu sou Richard Lopes E sem mais delongas, bora para o vídeo Sinal número 1, Visionário Visionário é alguém que tem uma visão clara do futuro e trabalha para torná-la realidade Pessoas visionárias têm uma mentalidade diferente E elas pensam fora da caixa e estão sempre buscando novas oportunidades Quando se trata de finanças, isso significa que você tem que ter um plano claro para o seu futuro financeiro E estar sempre procurando maneiras de aumentar a sua renda e investimentos Ser um visionário é fundamental para alcançar uma riqueza Isso permite que você veja além do presente e construa um futuro financeiro sólido Sinal número 2, Ser disciplinado A disciplina é uma das habilidades mais importantes para alcançar qualquer objetivo na sua vida Especialmente na sua vida financeira Ser disciplinado significa ter um plano de gastos e investimentos E seguir esse plano consistentemente Pessoas disciplinadas são capazes de resistir a tentações de gastar dinheiro Em coisas que não são realmente importantes E estão sempre buscando maneiras de economizar e investir Se você quer se tornar rico, é preciso ser disciplinado E ter uma abordagem estratégica para as suas finanças É sério gente, uma pessoa disciplinada faz o que ela quiser Sinal número 3, Ter a vontade de empreender O empreendedorismo é uma habilidade fundamental para construir riqueza Isso significa que você é capaz de identificar oportunidades e criar algo novo e valioso Muitos artistas são um exemplo de empreendedorismo bem sucedido Pois consegue transformar suas habilidades criativas em um negócio lucrativo Se você quer ser rico, precisa ser capaz de identificar oportunidades de negócios e aproveitá-las O empreendedor é o resolvedor de problemas Então seja um empreendedor Sinal número 4, Ser Resiliente Resiliente é a habilidade de lidar com os altos e baixos da vida financeira É uma habilidade fundamental para enfrentar as dificuldades e continuar trabalhando em direção Aos seus objetivos financeiros mesmo quando as coisas não estão indo muito bem Ser resiliente significa que você é capaz de aprender com seus erros e continuar avançando Mesmo quando enfrenta os obstáculos financeiros Se você quer ser rico, precisa ser resiliente e estar preparado para enfrentar os desafios financeiros Quinto e último sinal, ser um bom investidor Investir é uma das principais maneiras de construir riqueza Se você quer ser rico, precisa aprender a investir bem o seu dinheiro Isso significa ter uma compreensão clara dos diferentes tipos de investimentos disponíveis E saber escolher as opções certas para suas necessidades e objetivos financeiros Além disso, é importante ir acompanhando e avaliando seus investimentos Regulamente para garantir que eles estejam alinhados com seu objetivo ao longo prazo Então gente, esses são alguns sinais que podem indicar que você está no caminho certo Para se tornar uma pessoa rica Lembre-se que construir riqueza requer tempo, esforço, dedicação Mas com as habilidades certas e uma mentalidade positiva É possível alcançar seus objetivos financeiros Gente, esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comente aí o que você achou do nosso vídeo Porque a sua opinião é muito importante para a gente E não se esqueça de deixar nos comentários as suas próprias dicas e sugestões para alcançar a riqueza Se inscrever no canal Compartilhar com amigos e familiares Não se esquece de dedar o dedo no like Até o próximo vídeo E tchau